Hoje trago-vos mais, neste caso, dois versículos. Dois versículos que mostram de novo como é que o bem venceu o mal. Mas é uma história que não é fácil, é uma história até um pouco triste. Estamos a falar da vida de Estevão. A igreja estava a começar a dar os primeiros passos. A igreja estava a crescer, crescia muito. Os apóstolos faziam um trabalho fantástico, cheio do Espírito Santo. E era necessário reorganizar a igreja. Era necessário que houvesse alguém que pudesse ajudar estes apóstolos no trabalho que faziam. E então foram escolhidos os diáconos. E o primeiro nome que nos aparece na Bíblia que nos fala sobre os diáconos foi o nome de Estevão. E Estevão fez um trabalho fantástico. Estevão fazia, pregava, Estevão ajudava. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E foi nessa altura, depois de ele curar, de ele pregar, de ele falar até outras línguas, foi nessa altura que ele foi preso. E foi preso e na altura que ele é preso, ele é levado à cúpula da igreja da altura. E é ali, mais uma vez, como já vimos noutra cena anterior, ele é ali julgado. Se lerem os versículos anteriores, Estevão faz um discurso fantástico. Faz um discurso da história do povo de Deus. Toda a história do povo de Deus é relatada por Estevão ali. Até que chega a um ponto que Estevão diz aquilo que se passava, que é, vocês nunca trataram bem o mensageiro de Deus. Inclusive, é o último mensageiro de Deus, o próprio filho de Deus, vocês mataram. E é naquela altura que, com a raiva que todos aqueles que estavam ali à volta tinham de ouvir estas palavras, que acabaram por o apedrejar e o matar. Mas antes de o apedrejar, houve algo que se passou. Ele teve uma visão e, quando olhou, ele viu Jesus sentado à direita do Pai no seu trono. E ele teve a oportunidade de lhes dizer exatamente isto que aconteceu. E foi aqui. Se me perguntam, mas onde é que tu vês aqui a vitória do bem contra o mal? Exatamente nesta visão que Estevão teve. Foi exatamente aqui que nós compreendemos que o facto de Jesus ter ressuscitado e estar à direita do Pai era a prova, mais do que evidente, que o bem tinha vencido o mal. Mais uma vez, te quero dizer que, ao ler esta história, a minha motivação aumentou. E eu espero que a tua também. A pensar que, apesar das dificuldades, e as dificuldades podem ser muitas, podem ser extremas, mas nós, através da misericórdia de Deus e da força que o Espírito Santo nos dá, podemos vencê-lo.